Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. A tocha olímpica chega ao estado na manhã deste domingo, 13 de julho. A chama, símbolo do espírito olímpico, percorrerá 28 municípios até o próximo sábado, 9 de julho, quando seguirá em direção ao estado do Rio de Janeiro. Passando pela região Costa Doce, entre os dias 7 e 8 de julho, a tocha não passará por Tapes. Os municípios que receberão fogo olímpico na região são Camacuã e Guaíba. Cerca de 22 condutores do fogo olímpico estão previstos para o município de Camacuã.